Até metade do ano de 2020, Rolim de Moura terá a Praça do Bosque, aqui no Barra Industrial, na Avenida 25 de Agosto. Dígsa de Passagem será a praça mais bonita que o município já teve. Contará com um playground para as crianças, pistas de caminhada e, o mais importante, estará preservando a natureza. O nosso objetivo aqui é que as famílias tenham condição de vir, de passear, de sentar, de trazer as suas crianças para brincar, de andar de bicicleta, de fazer uma caminhada. Nós queremos transformar esse local num local de família, num local gostoso. Além de que, nós vamos também fazer aqui uma preservação ambiental, porque nós temos nascentes aqui nessa praça, nós temos árvores nativas da nossa região e também vamos incrementar com várias outras plantas que vão ser aqui colocadas. Então, assim, é a praça que eu estou dedicando muito carinho, porque ela vai ter casinha de passarinho, ela vai ter local para livros, ela vai ter os bancos, ela vai ter, assim, um espaço gostoso para a gente poder tomar o seu tererê, tomar o seu chimarrão. Com mais esse projeto no município, pede-se o cuidado por parte dos usuários e a conservação do ambiente. Tudo que a gente faz com carinho, a gente entrega com carinho à comunidade, como você comentou, mais ou menos na metade do ano, a gente está com programação de entregar e a gente também quer que a comunidade cuide desse lugar com carinho, né? Porque não adianta só o poder público fazer a sua parte, a comunidade vai ter que fazer.